Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu acordei meio desanimada, tá frio, o tempo tá chuvoso desde ontem, nem ia gravar vídeo, confesso, mas eu recebi, gente, umas coisinhas da Mary Kay e eu quero mostrar pra vocês, estou animada pra abrir, mas eu gosto de mostrar aqui junto, né, pra vocês. Então, como eu não ia resistir e acabar abrindo e experimentando, decidi gravar esse vídeo aqui e eu gostaria de indicar pra vocês a minha revendedora Mary Kay, que é a Sabrina. Eu vou deixar passando na tela o contato dela, quem quiser comprar, compra com ela. Primeiro porque ela vai dar desconto pra quem for meu seguidor, segundo que ela é uma pessoa super, né, confiável, vocês podem simular o frete, aí ela vai simular o frete e manda pra qualquer lugar do Brasil. Basta vocês pagarem o frete, mas vale muito a pena, sério, uma pessoa confiável aí, que virou minha revendedora e eu indico pra vocês. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui o que a Mary Kay me mandou. Opa! Ó, gente, que caixa linda, Mary Kay! Arrasou! Hoje eu vou usar pra guardar os laços de Louise. Amei! Ó, gente, aí abre aqui. Ai, peraí que o perfil soltou. Deixa eu botar ele no lugar. Olha, que lindo! Olha, gente! Uh, uau! Nossa, dá até pena, dá dó de tirar daqui. Gente, peraí, eles mandaram a caixinha também. Opa! E eu quero ver o oposto da fragrância que tá dizendo aqui. Primeiro eu vou experimentar, né, que eu vou experimentar primeiro pra ver se eu acertei. Vamos lá. Ai, que delícia! Engraçado, achei que foi ser uma fragrância bem verde por conta da embalagem. Bem natureza assim, não é? É doce! Nossa, que perfumão. Nossa, chegou a me dar uma sensação gostosa. Vou dar uma borrifadinha só na nuca porque ele aparentemente é forte. Pra mim é um floral adocicado. Delícia! Vamos ver aqui o que que fala dele. Há 60 anos, Mary Kay realiza grandes sonhos na vida das mulheres e tem em seus propósitos a transformação da autoestima feminina, tanto quando falamos de beleza como de carreira. Por ontem, hoje e sempre. Nossa missão é potencializar o amor próprio pelo mundo. Por isso, é com muito carinho que enviamos nosso kit de lançamento de Mary Kay Garden Scent. Acho que é assim que se fala. Scent? Não sei. Para intensificar a sua essência. A fragrância Mary Kay Garden, que faz parte da coleção MK Scent. Eu acho que é Scent que fala. Tem notas florais frutadas, potencializando a experiência única com nós mesmos. Gente, muito bom! Então esse doce vem de alguma fruta. Não vai falar as notas não, Mary Kay, pelo amor de Deus. Fiquei curiosa. Esse lançamento incrível chegou para florescer e nós esperamos que a sua fragrância revele melhor na sua autoestima. Muito obrigada, Mary Kay. Nossa, muito bom, gente. Sei porque eu achei que você sentia cheiro de chá nele, mas não. É um cheiro intenso, um cheiro... Ai, que delícia! Eu vou tomar banho dele, mas tem um outro ali para experimentar. Ai, meu Deus. Nossa, muito... Dá água na boca, muito bom. Ele é de 50ml. Olha que frasco lindo. Eu quase não tenho frasco assim. Nessa tonalidade verde, translúcido. A tampa, né? Para os meus seguidores deficientes visuais que gostam que eu fale. A tampa é redondinha, leitosa. Um branco, meio beige, nude, assim. E aí o borrifador é dourado, do jeito que eu amo. O frasco é pequenininho, cabe na palma da mão. Meio arredondadinho, sabe? E é um verde muito bonito, meio translúcido. Dá para você ver o líquido lá dentro do frasco. E ele é de vidro. E a minha revendedora, ela me mandou esse perfume aqui, ó. Mary Kay Pink Diamond. Intense. A caixa é toda rosinha. Ah, eu esqueci de mostrar. A Mary Kay me mandou a caixa também, tá? Ah, às vezes na caixa eu venho dizendo. Gente, minha cabeça não para. Calma, Luma. Relaxa. É empolgação. Deixa eu ver se na caixa eu venho dizendo. Pelo menos um pouquinho das notas. Porque eu fiquei curiosa. Ah! Maçã. Ups! Alguma maçã aí que eu não sei pronunciar. Flor de laranjeira e patchouli da Indonésia. Esse patchouli eu não sinto que bom. Ai, gente, que delícia. Deve ser a maçã então, porque eu sinto tão suculenta e doce. Enfim, esse outro aqui, antes de ler as notas, eu gosto sempre de experimentar. Eu tô com dó de coisar, porque eu acabei de pintar a minha unha. Ficou de estragar, mas tava ansiosa pra abrir aqui e falar pra vocês o que eu achei. Então vamos lá. Abri a caixinha. Ai, que frasco fofo. Ó, para os meus seguidores entenderem como ele é. Ele é translúcido. Dá pra ver o líquido, tá? Ele é de vidro. Ó, escutem o barulhinho. De vidro. Pequenininho também. Dá pra ser 50ml isso aqui. Deixa eu ver. Ele cabe bem na mão, assim. 60ml, tá? Tá escrito aqui na caixa. Ele tem um rosa puxando pro vermelho, mas transparente, né? Vai ficando mais clarinho, mais clarinho. Até ficar branco no final do frasco. Na bundinha dele fica branco. E um branco, assim, fosco. Que lembra algo embaçado quando a gente bota uma garrafa de vidro na geladeira. Pronto, espero que vocês tenham conseguido entender aí. A tampa também vai nessa vibe meio embaçada, como se você tivesse colocado na geladeira. Vamos borrifar, vamos borrifar. Gente, comprem com a minha revendedora, porque ela é super confiável. Ai, que delícia. Esse aqui é floral. Pra mim ele é totalmente floral. floral, cheiro de shampoo, aquele shampoo cheiroso, aquele shampoo que a pessoa passa do seu lado o cabelo molhado, com aquele cheiro, você tem vontade de perguntar o shampoo que ela usou. É o cheiro desse aqui, na minha opinião. Ele é floral, não achei doce, achei fresco até. Engraçado, eu esperava que esse fosse doce e o verdinho fosse fresco. Ai, ó, Mary Kay pregando uma peça. Vamos ver as notas, gente. Vamos ver se aqui vem dizendo, né? Quais são as notas, peraí. Nossa, acho que não vem. Para, Mary Kay. Só um pouquinho da nota. Não vem dizendo? Não vem dizendo, gente. As notas, Mary Kay, matou a gente de curiosidade. Não tem as notas do perfume na caixa. Mas pra mim ele é totalmente floral fresco. A minha revendedora maravilhosa me mandou também, gente. Um lip balm, eu amo lip balm. Se eu soubesse, eu nem passava nada na boca antes de gravar o vídeo. Pra eu experimentar. Eu amo lip balm. Vocês sabem que eu amo lip balm. Ai, olha, gente. Ai, é uma cor que... Ai, eu vou tirar o meu batom aqui pra usar isso. Porque é uma cor que eu amo. Ó, eu tô até usando um parecido, né? Só que esse aqui parece ser mais apagadinho e esse parece ser mais marrom. Puxando pro alaranjado. Preciso de um papel. Preciso de um papel pra eu tirar meu batom. Ah, não. Eu quero experimentar. Peraí. Achei um papel aqui, gente. Peraí. Esse que eu tô usando aqui se chama Kaki da Dylos. Inclusive, ele tá até fora da validade e eu continuo usando. Porque eu adoro. Só vou parar de usar se eu achar outro na mesma coisa. Ó, gente. Esse aqui é o At Play da Mary Kay. Ai, vamos passar. Mania de cheirar... Ai, tem cheirinho bom. Mania de cheirar tudo. Ó, minha boca tá totalmente sem nada. Hum... Confortável na boca. Isso a gente já espera de um lip balm. Hum... Ele desliza na boca. Ai, eu amei! Será que só tem essa cor? Será que ela escolheu essa cor pra mim? Porque se ela escolheu essa cor pra mim, ela acertou em cheio. Amei! Curti muito, 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 muito. Vamos ver o que mais que ela me mandou aqui. Ela me mandou um... Que é isso? Creme Lipstick. Batom. Creme, mais batom. Eu vou ter que tirar esse daqui pra usar. Porque eu sou muito curiosa. Ai, que cor linda! Gente, mas você conhece muito o meu gosto. Olha isso aqui. Que chique, gente. Ai, que eu passar. Vou passar, gente. Peraí. Eu sei que vocês estão curiosos também pra você ver como é a cor. Juntou a curiosidade de vocês com a minha curiosidade. Vamos passar esse aqui. Esse aqui pra ser mais sério, mais fechado. Que linda! Hum, eu tenho uma festa pra ir. Agora em junho. Que eu vou com ele. Nossa, como que desliza na boca. O cheiro também é bom? Eu detesto batom com cheiro ruim, gente. Eu não consigo usar. Ai, gostei. Nossa, eu gostei muito. Ficou um nude, assim, muito chique. Ficou muito confortável. Eu vou usar com certeza no aniversário que tem pra ir esse mês. Ela me mandou também duas amostrinhas aqui de perfume. Não sei se é feminino que é. É masculino, ó. Passion. Masculino. Esse aqui é o Authentic. Eu acho que também é masculino. Mas não tá dizendo se é feminino ou masculino. Se é pra unissex. Ela mandou dois aqui pra eu experimentar. E me mandou também um... Creme pras mãos. Os negócios vêm escrito tudo em inglês, gente. Mas é creme pras mãos. Creme para manos. É creme puras mães. Qual é a parte que vem em português? Mas é creme pras mãos, sim. Eu jurava que era base de passar no rosto. Eu jurava quando eu vi essa embalagem aqui. Tudo a gente cheira, lógico. Nossa, tem cheiro em doce bom. Parece marshmallow com coco. Já curti o que é do cheiro. Não deixa a pele pegajosa. Não curti. Parece que adivinhou, né? Que chegando frio a minha mão fica como? Gritando. Quem é cego do raiz sabe disso. Ainda mais agora que a gente colocou uma torneira quente na cozinha pra lavar louça. É bom a sensação de lavar louça com água quente. É muito melhor do que com água fria. Porém, a pele da gente grita de tão ressecada. Então, perfeição. Gente, essas foram as coisinhas que eu recebi da Mary Kay. Eu amei. Muito tempo que eu não tenho contato com essa marca. Estou bem curiosa pra conhecer mais perfumes e mais produtos deles. A única coisa que eu uso sempre, sem parar, é a base. Porém, eu não sei se mudou de embalagem. Já tem um tempo que eu comprei. Eu comprava logo assim, cinco de uma vez. Então, quando acaba, provavelmente já mudou a embalagem. Mudou tudo. Mas eu uso até hoje. Inclusive, eu estou usando agora a base da Mary Kay. Enfim, quem quiser comprar, compre com ela. Eu vou encomendar, inclusive, mais base com a Sabrina. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.